Os Nove Anéis de Poder dos Homens, escravizaram para Sauron poderosos reis, guerreiros e feiticeiros. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Nove Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já falamos aqui no canal sobre os Três e os Sete. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição. Dentre todas as raças dos Povos Livres, os Elfos eram os mais odiados por Sauron. Eram eles que ele pretendia dominar. Para conseguir isso, ele assumiu a bela forma de Annatar, o Senhor das Dádivas. Os Homens ele descobriu serem os mais fáceis de dobrar de todos os povos da Terra, mas por muito tempo buscou persuadir os Elfos a ficarem a seu serviço, pois sabia que os primogênitos tinham o maior poder, e viajou para cá e para lá entre eles, e sua feição ainda era a de alguém tanto belo como sábio. Os Anéis de Poder foram feitos em Eregion e foram forjados por ferreiros élficos sob a orientação de Sauron. Eles foram mantidos na casa dos Myrdaim. Quando Sauron fez um Anel e os Elfos tomaram conhecimento de seus planos, retiraram todos os Anéis e Sauron se enfureceu. Revoltado com a atitude dos Elfos, Sauron declarou guerra abertamente e partiu para devastar Eregion e tomar todos os Anéis para si. Mas Sauron reuniu em suas mãos todos os Anéis de Poder remanescentes, e os entregou aos outros povos da Terra-média, esperando assim colocar sob sua tutela todos aqueles que desejavam poder secreto além da medida de sua gente. Sete Anéis deu aos Anãos. Mas aos homens deu nove, pois os homens se mostraram nessa matéria, tal como em outras, os mais abertos à sua vontade. E todos aqueles Anéis que governava ele perverteu com mais facilidade, porque tiveram uma parte em sua criação, e eram amaldiçoados, e traíram no final todos aqueles que os usavam. Os três Anéis feitos em segredo por Celebrimbor, Sauron não conseguiu pegar, mas todos os outros ele tomou posse. Os homens aos quais Sauron entregou os Nove Anéis se tornaram poderosos, reis, feiticeiros e guerreiros de antigamente. Com os Anéis, ganharam glória e riquezas, prestígio e poder. No Acalabeth, está registrado que três Anéis foram entregues a grandes senhores de raça Númenoriana, mas não fala suas identidades. Um dos Nove foi dado a um Rei ou Senhor dos Lestenses. Seu nome era Camul, a Sombra do Leste, e ele era o segundo em comando. O líder dos Espectros ficou conhecido como Rei Bruxo de Angmar, o grande inimigo do Reino do Norte de Arnor na Terceira Era. Os Anéis tinham o efeito de prolongar as vidas de seus possuidores de forma artificial e insuportável para eles. É dito no Silmarillion que podiam caminhar, se quisessem, sem ser vistos por todos os olhos neste mundo sob o Sol, e podiam ver coisas em mundos invisíveis para homens mortais, mas mais frequentemente contemplavam apenas os Espectros e as ilusões de Sauron. Todos os possuidores dos Nove foram caindo sob a servidão do Anel que portavam e do Um Anel dominante de Sauron. Essa queda deu-se de acordo com o bem ou o mal de suas vontades no início. Por fim, tornaram-se invisíveis para sempre, exceto para Sauron, e entraram no Reino das Sombras. Ficaram conhecidos como os Nazgûr, Espectros do Anel. Eram os mais terríveis servidores do Senhor Sombrio. Gandalf fala para Frodo que Sauron recorreu para si os Nove Anéis. Quando Frodo coloca o Um Anel no topo do vento e vê as formas espectrais dos Nazgûr, realmente não é dito que ele tenha visto os Anéis deles. Embora Gandalf fale no Conselho de Elrod que os Nazgûr mantinham os Nove, há mais de uma passagem que fala que Sauron os retomou, como no capítulo A Sombra do Passado. Em Contos Inacabados, na Caçada pelo Anel, é dito sobre os Espectros que estavam inteiramente escravizados por seus Nove Anéis, que ele mesmo detinha agora. Eram totalmente incapazes de agir contra sua vontade. Portanto, tudo indica que realmente Sauron pegou os Anéis de volta. Afinal de contas, os Nazgûr já não tinham vontade própria mais. Como podemos observar agora, depois de ter analisado os Três, os Sete e os Nove, não é dito com muitos detalhes quais os poderes e como o usuário conseguia fazer uso dos Poderes dos Anéis. Mas temos a certeza de que os Três tinham a característica de evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Os Sete faziam gerar riquezas. Os Nove davam glória e riquezas. Então é isso, pessoal. Com esse vídeo encerramos a história dos Anéis de Poder. Mas eu acho que ainda falta um. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram. E também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvora ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!